Só um aviso antes de começar esse vídeo. Quando eu tava gravando, eu acabei trocando de fone. E as configurações do fone anterior ficaram mantidas, então... Devido a alguns acontecimentos, minha voz ficou estourada no meio da partida. Então fica com essa gameplay estourada. Buenos dias, mis amigos. Não tenho virado lá daqui. Tem um assassino também, será quem é? Ou desgrama? Eu já vassulei. Faz tempo que eu não vi esse bichinho, achei que eu tinha morrido. Ei, meu amigo, errou. Mas eu tô deveras preocupado. Estou deveras preocupado porque eu não joguei mais contigo. Contra ti. Nem fã. Esse bicho me dá medo. A forma que ele me persegue. Sassai de mim. Eu vou cair porque eu tô com preguiça. Escapei. Vamos ver o que dá para subir aqui. Fazer um juradudo aqui de cima. Sankai não, você cai perto do porão. Vai pro porão. Entrar aqui rapidinho. E aí, amigo. O que acha da minha cabeçada? Doída? Oh, meu Deus. Vai com brincas. E aí, meu amigo. Bora correr. Cuidado com a serra. Continuar fazendo aqui por enquanto. Não, agora eu vou ajudar para salvar a menina. Tadinho. Sai aí, bichinho. Bora. Quer cura? Tá bom. Considerando a quantidade de pessoas que tem ferida, eu acho que eu deveria... Acender um totem logo. Vamos lá, bichinho. Vamos subir aqui. Ei, moça. Ei, moça. Se o Zé serra aqui, ó, não tem como. Onde é que ele tá? Não, onde é que ele tá? Tô preocupado. Bichinho. Ai, fui ferida. Ele tá querido. Onde é que tá, moça? Pascou. Será que ele me viu? Espero que não tenha me ouvido. Eu quero terminar esse gerador. Ninguém vai me impedir, não. Vixe. Maravilha. Não vai ter todas as minhas missões? Da hora. É. Maria.